Olá pessoal, então hoje eu trago para vocês mais uma divisa, Goiwen, pense num show de divisa gente São quatro pontes, são três ativas e uma ponte inativa Um lugar muito bonito pessoal, vale a pena visitar E como sempre eu recomendo, tá ok? Direto de Goiwen, quero fazer um pedido para vocês, inscrevam-se, participe, faça parte da nossa história Canal me assina, tá ok? Deixe seu comentário, deixe seu joinha para nós aí A tua participação ajuda muito e faz o Youtube indicar o nosso canal Obrigado, hein? Obrigado, gente 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 Amém. 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 Amém.